Na rotina quer me sufocar, eu boto os fones e tento esquecer o mundão Eu capisco o skate, o massa vou na frase, então não acerta a minha sessão Então não acerta a minha sessão São vários problemas do dia, dor de cabeça que vem, é nosso tempo que vai, não quero ser um refém Quero poder falar pra minha mãe que tá tudo bem, que já paguei o aluguel do mês que vem também Mas eu também quero tá tranquilão, quero poder ter tempo pra ligar pros meus irmãos Pra uma sessão, deixar o problema em off quando meu skate tá no chão, se for dos vacilão Os dias pulam do meu calendário, planos no caminho fogem do meu itinerário As horas escorrem pelos ponteiros, vazam do relógio, pingando pelos meus dedos a cada aniversário Eu tiro o suor da cara e dou um pique, na escrita é nóis, na pique, no free é nóis, no mic Sample beat, BPM, cronômetro, clique, clássico como um flip sobre a mesa de pique Porto Alegre, skate, rap na matriz, no Brooklyn, me lembro, e API, os blast-trick Meu pé continua na lixa, as vezes não tenho tempo, eu tenho que fazer uma micha Minha mente se espicha de manhã pra enfrentar o mundão A vida em câmera lenta pela janela do busão, na calçada sofrimento e vão O mercado tá caro, sou fã de Bob Marley, meu vizinho do Bolsonaro A imobiliária ligou, falou pra eu me ligar, diz que o vizinho falou pra falar Já que eu não ligo, por seis, vou ligar, só mais um, pra constar, todos tem o seu lugar A velha, do pé do lado, passa resmungando na escada Sou tipo o Planet Ramp, resina brava, fedor de hipocresia na parada Passou reclamando do cheiro, dois dias que eu nem queimava nada Eu nem me abalo e bolo, caderno no colo, me deram nos fones, boto no talo Cato skate, já embalo, decolo, com os camarada me embolo Hoje vai ser suas pesadas no solo Rolete, PMTZ, volume 3, parte do corno, som do diamante Ou tipo o meu amigo do Wayne, pulando os hidrante Skate é estilo, agressivo e elegante, nem dá pros figurantes Na rotina quer me sufocar, eu boto os fones e tento esquecer o mundão Eu cato skate, o massa, vou na praça, então não acerta a minha sessão Então não acerta a minha sessão A vida não é um filme do Alexander As ruas não perdoa, vários negos caem, não tapam nem pro mais Highlander Não existe método na rua, a gente vai ver Arraial, pega a caneta, pronto, só um side under Não é o controle na sua mão, são Andres Os pep é o chão da calçada do mundão, vários vacilão Pensa que é desenho animado, o sistema é o Mr. Burns vestido de Nerd Flanders O banho mau é paradoxal, os menor que a minha carteira e os homens que ao recheio dá mais smoke e brau, hoje se deram mal, a lei chega depois do ato Bolei no marral, lembrei do som do marral MCs, 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 tudo que eu sempre fiz no fone doc e main Aiva, volume altão, skate no chão pra descontar raiva Ferrão de uma mancaiva, os grandes morrem que nem King Kong Brincar de punk, punk, como se fosse ping-pong É Wing Young, do manga é Hong Kong Ping do sangue, no chakra do T-Kong Concentração Shaolin, todos contra todos, todos contra mim Os plauquas se esticam como o Dao Sin Na canância pra chegar com os pés pela mão, são capazes de dar o rim A selva não tem de fã, as cobram devoram as mentes sangue Então melhor não brincar de Tarzan Falando rap da rua, prevendo amanhã Não passam de revolucionários na sua webcam Mudão de lado mais que o botão do mixer Pensam como hamster, agem como hipster Aqui no Brasil quer ser patrão da festa Moda pura, quer ser gangster Com naipe de Steve, man Na rotina quer me sufocar Eu boto os fones, tento esquecer o mundão Eu capo o skate, eu massa, vou na frase Então não acerta a minha sessão Então não acerta a minha sessão Não acerta a minha sessão Obrigado.